Dê ao seu pé o conforto que ele merece com o nosso chinelo Anabella. A palmilha permite que você ande com conforto, oferece amortecimento, reduz o impacto a cada passo e ajuda no alívio das dores. Fabricada em PVC de alta qualidade, um material com muita durabilidade e resistência, além de oferecer muita leveza para o dia a dia. O solado é produzido com material muito resistente, emborrachado, suave e altamente durável. Com design ergonômico que dá suporte ao arco do pé, é indicado para o alívio de dores causados pela facite plantar e exporando o calcânio.